Esta saudade que é de ti me alucina Me desespera, esta saudade me tortura Silenciosa ausência tua me ensina A ler no livro desta solidão minha amargura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus Quando voltares não digas nada e vai entrando E te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores nada Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus Quando voltares não digas nada e vai entrando E te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Mas não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores muito, não demores muito, não demores nada Não demores muito, não demores nada